Oi lindezas da Lau, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho, a gente vai conversar um pouquinho sobre a minha escova de limpeza Aforio Luna Mini 2. A marca dessa escova de limpeza é Aforio, tá? A cor da minha escova é a Aquamarine, tá? E aqui ela possui dois botõezinhos. Um pra diminuir a intensidade da vibração dela e outro pra aumentar, tá? Ela tem oito intensidades de vibração, aqui você liga ela, tá? E essa parte menorzinha é a área pros cantinhos do rosto, tá? E aqui ela é bem macia, ó, não sei se dá pra ver. Ela remove toda a sujidade, tá? Toda a parte de oleosidade, de sujeira, tá? Assim, da lavagem, você vai conseguir tirar bem a oleosidade da pele e ter bem a sujeira. Quando eu limpo a minha pele com ela, eu sinto uma diferença muito grande. Eu sinto a minha pele muito macia e muito diferente do que ela é quando tá no normal, entendeu? Então, esse produto, ele é um produto que eu acho que ele revoluciona a pele. E principalmente, ele revoluciona a pele dessas pessoas como eu, tem a pele muito oleosa e muito acneica. Quem tem a pele seca, não tem tanto problema, não tem uma pele tão problemática como a minha, eu acho que não vale a pena tá comprando. Isso só se você for muito neurótica com a pele, tá? Essa é uma limpeza rápida de um minuto, tá? É uma... essa escovinha, ela funciona em um minuto. E aí, você sabe quando trocar o lado, porque ela faz uma vibração diferente. Eu tô fazendo aqui, ó. Eu tô limpando aqui. E quando ela vibrar diferente, quer dizer que eu tenho que trocar a escova de lugar pra ela limpar o outro lado. E assim por diante, tá? Aí, ela é recarregar... a minha é recarregável, tá? Ela tem esse... esse lugar aqui que ela tem o carregador dela. E eu coloco aqui em um cabo... é um cabo USB, né? Onde eu conecto e ela carrega, tá? Ela é recarregável dessa maneira. O Luna Play, que é uma versão menor e mais barata, é carregável a pilha. Então, quando ele acaba, tem que trocar a pilha. Esse não. Esse é só carregar por aqui, tá? E aí, liga aqui nesse botão do meio. E ela começa a vibrar, tá? Aqui tem uns... tem umas cerdazinhas mais grossas e rígidas, tá? E aqui, elas são mais macias. A minha escovinha eu comprei na Sephora. Eu vou deixar o link pra vocês aqui embaixo. Ela teve um investimento de R$799. Ela é um pouco cara, é um preço bem salgado. Mas, eu sinto que valeu muito a pena. Foi uma das coisas que eu não me arrependi de comprar. Porque, realmente, melhorou muito a minha pele. Nesse tempo que eu tenho usado ela, eu já tenho percebido que ela deu uma diferença muito grande na questão da oleosidade da minha pele. Eu não sinto a minha pele tão oleosa. Eu não sinto que a minha pele surge tanto espinhas como surgiu uma vez. O meu problema de espinhas é um pouco hormonal. Então, também, eu não posso estar dizendo que é 100% da pele. Mas, eu já sinto uma grande diferença quando eu uso a escovinha pra limpar. Eu uso ela todo dia à noite. Eu não uso de manhã, mas você pode usar de manhã e à noite. E eu uso ela no banho. Dá pra usar também fora. Mas, como ela é de um minutinho, eu tô ali tomando banho. Eu pego e já limpo o meu rosto todo com ela. Então, é uma forma bem fácil de limpar o rosto. Bem prática. E também, bem revolucionária. Bem tecnológica. Fiz um videozinho. Lavando o meu rosto com ela. Pra vocês verem como ela funciona na prática. Tchau, tchau. Tchau. Então, é isso, pessoal. Se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueçam de se inscrever no canal. Dar o like, né? Se vocês já usaram essa escovinha ou se já ouviram falar nela, comenta aqui embaixo pra eu saber, tá? Se vocês têm alguma escovinha, se a cor de vocês é diferente, comenta aqui embaixo qual é a cor que vocês têm. E é isso, pessoal. Muito obrigada por terem assistido esse vídeo. Um beijo e até a próxima. Tchau. Tchau.